Cara, vamo lá, vamo começar, então, pra Thaís é mais difícil, né? Ah, não tem que tirar os cabelos do mesmo caminho. O Top of Flop, quem vai escolher a ordem que vai ser mostrada aqui pra gente é o Takeshi, nosso diretor, que hoje não estamos sem áudio com ele por causa de questões técnicas. Mas vamo começar, Takeshi, por favor, lança aí o primeiro nome que vai automaticamente pro Top. Automaticamente vai pro Top, o primeiro que vai ser revelado na nossa lista. Os homens mais bonitos. Os homens mais bonitos, ele só tem um lindo. Eu gosto que o Takeshi faz um suspense. Porque assim, sabe uma coisa que me pegou pra fazer a lista? Jogo de luta. Jogo de luta. Todos são rasgados. Tem muito boneco e eu não posso botar tanto assim. Se vocês tiverem que fazer um filtro forte aí, hein? Pode liberar, Takeshi. Pode liberar, Takeshi. Libera o Kraken. Johnny Silverheim. Gostei, começou bem. Começou bem, começou bem. Gente, eu não acho que o Keanu Reeves tudo isso. O Keanu Reeves é aquela coisa, ele pode não ser tão lindo assim, Mas ele é Keanu Reeves. Não, ele é a presença, é o Chavis, ok e tal. Então, mas aí tá, eu tenho um contraponto. Ele pode realmente não ser. Mas e ele como Johnny Silverheim? É, não é o Keanu Reeves. Não, a cara continua a mesma, gente? Mas ele tem um sex appeal do roqueiro, rock and roll, man. Rock and roll, man. Não, mas o Fênix a gente desconsidera falando alguma coisa de cyberpunk, né? De cyberpunk, né? Tem um instante diferente, mas... O meu aqui é sem clubismo. Olha aí, olha o estilo do cara. Não, realmente. Não, estiloso, beleza. É, é. Tem uns que são bonitos, não são nem estilosos desse jeito. Ele é um todo nas guerras das corporações, gente. Tem que respeitar. Aí isso aí não, aí não, Fênix. Aí você tá extrapolando, não tem nada a ver. Certo? Nada a ver. Mas cresce os ex-apios, eu sou fã dele. Não, tudo bem. Claro, isso aí tem que dizer. Então vamos lá. Top, né? Porque tem o que nos resta. Pode ser top. O Johnny Silverhand tá ali também. Ele vai parar no bem. Se fosse pra não colocar no 6 para o dobro. Isso aí, Johnny Silverhand no top. Vamos ter uma batalha aqui, hein? Isso aí, né? Printa, printa. Bom. É, printa que agora é a hora, né? Ah, detalhe, galera. Atentos aí no chat vocês, porque como estamos em número par aqui, a chance da empate é maior, né? É. Então, provavelmente vocês vão decidir algumas coisas aí, tá? Bom, Gabriel Vitor falou que é 10-10. Aí o só modo de história é um S bem dado. A galera tá aqui, né? E tal. Um azinho, um azinho. O cara mandou C. Não, pelo amor de Deus, cara. Mas eu vejo o mente. Você vai se surpreender com os homens que vão aparecer aqui. Pode ser. Tem uns aí que você até queria fazer mais coisa. Félix. O que é isso? You're breathtaking. You're breathtaking. You're breathtaking. Viu? Ele é breathtaking, cara. Nenhum outro aí, a galera falou que ele é breathtaking. O Jonathan, você falou que o Gabe Newell tá na lista do Fênix? Não, com certeza. Tá no top. Tá no top. Mas infelizmente... E o Gordon Freeman? O Gordon Freeman nem entrou aí, né? Não, não. Não, mas a gente já conversou antes. É que ele não aparece. O rosto dele não aparece. Você joga em primeira pessoa. Bom, a única vez que ele aparece é no Half-Life Alyx. Você vê... E nas capas. Mentira. No Half-Life Blue Point, Blue Shift, tem um momento que você é o segurança da empresa. Aí você vê. Aí você tava tendo uma porta e passa o carrinho e você vê ele de longe. Só isso. O cara que o joelho falou C de Silverhand. Entendeu? C de Silverhand. Boa, boa, gostei. Gostei. Tá, ok. Não, é S de Silverhand. Pode ser também. Vamos lá, próximo da fila. Próximo da lista, né? Quem vai ser o próximo? Ezio Auditoria. Ah, não, gente. Não. É, eu concordo. Eu também ganho. Bota as imagens aí do Ezio. Eu quero ver a cara dele. Não, essa não. Pera aí, a gente... Então, assim ele fica bonito. Então, qual que é o lance? O Ezio, ele é muito icônico por fazer parte daquele que talvez seja o melhor Assassin's Creed. Aham. Na minha opinião, é. Acho que é o melhor. Não, nem o melhor Assassin's Creed que tem. Essa saga do Assassin's Creed é a melhor. Tem outra foto dele, Takeshi? Agora, ele como galãn. Não, 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 gente. O Ezio não é bonito. Talvez o Altair seja até mais bonito que ele. Ah, não sei. Mas eu lembro que, inclusive, quando mostraram o Assassin's Creed 2, eu achei até meio... Não caricata, mas, sabe? Pô, como é que é o nome do Warno, do Unity? O Warno é bonitão. Ah, então. O Warno. Já acho mais bonito que o Ezio. O Ezio tem umas cicatrizes aqui que não é aquela coisa de, nossa, cicatriz, né? Deixa... Não. É só... É só uma... Acho que, assim, é legal. Ele é icônico, eu sei, galera. Mas em termos de pá, homem charmosão, galã, tal, eu colocaria outros à frente também. Não, ele é feio. É o flop de hoje. O Ezio é o flop? Olha, eu tenho sempre uma chance. Não, mas, ó... Vocês falaram tanto de guiar e foi difícil fazer a lista, ficou muita gente de fora. Por que colocar o Ezio nessa lista? Porque o Ezio é lindo, pô. Mas é que eu tenho uma, assim, ó... É porque existe uma versão mais recente do Ezio que pouca gente viu, tá? E eu tô tentando passar pro Takeshi daqui. Ah, tá. Tá bom. E essa versão é mais bonita. A versão dele mais íntima? É... Hã? Isso. A versão mais intimista? O Takeshi, eu vou te mandar um print. Ó, vamos relembrar alguns personagens de Assassin's Creed. O Connor é qualquer coisa. Que é da Saga da América, né? Saga das Américas. É qualquer coisa. Ó, o Edward, do Black Flag, é. É, legalzinho também. Charmoso, né? Piratão. Piratão. Meio Johnny Depp. Você acha o Johnny Depp bonito? Eu acho ele charmosão. Ó, mandei... Eu mandei pra queixa aqui a imagem. Se faz charmoso, já não acha bonito. É, eu acho que ele tem mais charme... Ó, bonito, de beleza, física, puramente... Eu acho o Kiefer Sutter bonito mesmo. Veja, sim. É de capuz até eu, tá aqui, né? O Brad Pitt é bonito. Então, não. Talvez o charme do Ezio seja... Mas vamos lembrar, sim. Mas vamos lembrar que... A gente vai avaliar aqui a beleza da versão dele mais recente. Que, por exemplo... Ah, agora não temos regras. Agora estamos vendo aqui que tem regras. Negativo, eu falei. Várias regras. Não, não, não. Eu disse várias regras. As antigas, essa é nova. Sabe o que é curioso? O galera tá falando do Leon. Tá bom. Se você pegar o Leon do Resident Evil, a primeira regra é esse. Ah, é o primeiro. Tem que pegar o Resident Evil. Por isso que a gente tem os... Ai, meu Deus. As artes. E a gente tem o que, de fato, faz o jogo. Porque até isso, se você pegar o Squall... O Squall é um monte de pixel. Mas tem, então. Mas tem imagem deles bonitosa. Ah, eu entendo o que você quer dizer. Tem um modelo. É. Um boneco e o que ele é graficamente. Sim, tem essa diferença. O Vitor Corazzo mandou 20 dólares aqui. Tá, querido? Você pegou aí? Vai ter Cláudio aí, né? Não sei. A beleza. O ginga do Ezio é porque ele vira e fala... Questa minha volta é italiano. Tem isso também. Agora, sabe que ponto que tem do Ezio? Ele é o que mais lembra, talvez, o Desmond. Desmond. O Desmond. Que é qualquer coisa. De rosto. De rosto. É, Desmond Miles. Eu acho feio todos. Do Assassin's Creed. Se você pensar na... Assim, Assassin's Creed eu tô não sofrido, pô. Não tem nenhum que... É. Né? É. Mas se vocês pensarem nas séries da Ubisoft, eu acho que o Homem Mais Lima é o Vaas. Olha, com certeza, ele tem um charme único. Um charme único. Um charme de vilão muito único. Eu concordo. E ele é o ator, como chama aí, que ele fez... Michael Vandall. Ó, o Takeshi vai botar aqui. Pera com o Sol. Qual o Sol? Como chama? Nacho. Nacho Vargas. Nacho Vargas. Nacho Vargas. Ah, eu adoro. Muito bom, muito bom. Tô esperando o Takeshi botar... Esse aí. Tá vendo? Esse é o Ezio. Esse ficou mais... Não, esse não é o Ezio. Esse é o Ezio. Ezio! Tudo bem, mas esse não é o Ezio do... Claro que é. Claro que é. Esse é o Ezio do Magic. É o que saiu agora, mano. É a versão do Ezio do Velha Fera aí, pô. É a versão mais recente do Ezio, tá? Então a gente vai deixar ele atrás do Johnny. Eu deixaria. Então o Ezio no S, tá certo? Quer dizer, ele é atrás do Johnny. Ah, o Johnny acho que ganha. Ganha, ganha. Não, então o Ezio vai no S, é isso. Então o Ezio, por enquanto, está no S, tá? É, o Johnny é mais que ele. Mais, mais. Pode revelar o próximo aí, Taqueti. Concordo. A gente, por favor. Concordo demais. Galera chegando aqui. Tem mais galera aqui em volta. Então lembra outros. Tem um meet and greet aqui depois desse programa que a gente vai encontrar a galera aqui dentro do estúdio de tirar foto com eles. Você que tá aqui, galera, acompanhando aqui, ó, na vitrine, manda outro salve, que o primeiro foi muito legal, tá? E fica aí, porque vai ter meet and greet com nós aqui pra você tirar foto, beleza? Manda aquele salve, hein? Que a gente vai reagir aqui, tá? Boa. Olha, o Syndicate tem dois protagonistas, né? Sim. Tem o homem e a mulher, que é o que se passa em Londres, né? Que é de porrada. Mas também nada demais. Rabiru, Takeshi, na nossa tela não tá aparecendo a tabela, só tá aparecendo o Ezio. O Ezio... Mas ele já botou, na live ele já colocou. Ah, tá. Agora veio. Aí, Takeshi, valeu, valeu. Agora revela o próximo. Revela o próximo aí, vamos lá. Pra gente ver. Mesmer. O Mesmer. Nossa, que interessante. O Mesmer é bonitão, cara. Não acha. Nem um pouco, nem um pouco, não. É que o conceito de beleza da 3 é complicado, casou comigo, né? Tá complicado o conceito de beleza dela, né? O Mesmer... Realmente. Não, eu casei com o cara mais bonito que tem. Olha aí, ele é estiloso demais. Ele é estiloso. Beleza, bonito ele junto aí. Bonito. Eu quero ver o vídeo dele se apresentando. É muito fo... Ah, sim. Imponente, beleza. Estiloso, beleza. Mas... Ah, ele é bonito. Você acha ele bonito? Mas se você pensar, o Mickela é mais bonito que ele. O Micke é mais bonito que ele. Não, o Mickela não. O Mickela. O Mickela. O Mickela é mais bonito que ele. Caraca, a Thaís tá taxando todos eles, hein? É... Ah, não tá sobrando pra ninguém. Ué? Tá criteriosa, justo. E você é a que mais pode... Muito obrigada. Pra Thaís, tem uns quatro no flop já. Não, é ela que mais tem poder de critério aqui. Olha o jeito que vocês me montam essa lista, gente. Ué, tem que ter. Não, mas o Mesmer é bonito. Tipo, cadê o Geralt? Calma. Ah, concorda. Calma. Isso aí tem com certeza absoluta. Olha, eu tô na mesma sintonia que a Tha pra esse, tá, gente? Aham. Mas eu acho o Johnny Silverhand mais. Também acho mais o Johnny Silverhand também. É. Então vai no West. Yes, o Johnny ganhando. Flop já não é. Não, ele não vai ser flop. Não, é ele bonito. Eu acho o West mais flop do que ele. Com certeza. Com certeza. Bom, vamos lá, então.